Vem cá moça, vamos aproveitar a promoção, na compra de quatro ganha uma. Como é que é? Na compra de quatro camiseta ganha uma. A moça tá fazendo uma proposta indecente, ela nem me conhece, viu? Eu tô na compra de quatro ganha uma. Você ouviu isso? Na compra de quatro ganha uma. Tá ganhando o quê? Na compra de camiseta. Agora tá explicado, meu Deus. Erotismo em ação. Ai gente, ótimo.